Tá querendo conferir as melhores dicas e truques aqui para o seu Moto G82 da Motorola? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar as melhores dicas aqui para esse smartphone para você conseguir usufruir ao máximo de tudo que esse carinha é capaz de te entregar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago para vocês o top 10 dicas e truques aqui para o seu Moto G82, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais todas as dicas e truques aqui para esse smartphone. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso Moto G82, que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Então, bora lá pessoal para o top 10 dicas e truques aqui desse smartphone. A primeira dica que eu trago para vocês está aqui em configurações, que é sobre economia de bateria, tá bom? Para você acessar essa opção, você vai vir aqui em configurações, então vai rolar para baixo, vira até bateria. E aqui em bateria, você vai ter essa opção aqui, economia da bateria. Sempre que você estiver em apuros, aí precisando de bateria, você vai habilitar essa opção aqui e ele vai programar todo o seu smartphone para durar o máximo que ele puder em questão de bateria, tá bom? Ele vai habilitar o modo escuro, vai limitar algumas coisas do sistema, tá bom? Exatamente para a bateria durar mais. Então, é uma opção muito bacana de você utilizar. Quando você estiver em apuros, aí precisando de bateria, não deixe de ativar essa opção, beleza? E essa é a primeira dica desse aparelho. A segunda dica é como alterar a taxa de atualização de tela desse smartphone. Para isso, você vai acessar as configurações. Aqui em configurações, você vai localizar a opção tela. E aqui em tela, você vai localizar essa opção aqui, atualização de tela. Para você, vai vir no automático, tá? Se você quiser colocar em 60 ou 120 Hz, fica aí a seu critério. Gustavo, o que muda? A taxa de atualização de 120 Hz, ele até fala para a gente, mais suave, porém, mais consumo de bateria. Ele vai deixar uma navegação muito mais suave aqui na sua tela, muito melhor a navegação, inclusive também para games, tá bom? Mas ele vai consumir mais bateria. Se você deixar no automático, a própria inteligência artificial do smartphone vai decidir quando vai usar 60 e quando vai usar 120 Hz, tá bom? Eu recomendo que você deixe em automático, mas caso você queira, pode deixar fixo aí no 120 Hz. Esteja ciente que vai consumir um pouquinho mais de bateria aí do seu aparelho. Próxima dica é como aumentar a vida útil da bateria desse smartphone, tá? Mais uma dica sobre bateria. Você vai vir aqui nas configurações, logo após vai vir na opção bateria, e logo após vai clicar nessa opção, ó, carregamento otimizado. Vai clicar em avançar. E o que é o carregamento otimizado, Gustavo? O carregamento otimizado, gente, ó, ele já até fala para a gente, O dispositivo aprende o seu comportamento para prever quanto tempo ficará conectado na energia. Depois de definir um padrão, ele carrega 80% da bateria e deixa os últimos 20% para quando estiver quase na hora de você tirar o smartphone da tomada. Isso é muito bacana, gente. Vai prolongar demais a bateria aí, a vida útil da bateria do seu smartphone. Então eu recomendo muito que você deixe habilitada essa opção. O próprio smartphone vai aprender aí sobre o seu comportamento, quando você coloca para carregar, quanto tempo você deixa. Você também que costuma deixar o smartphone carregando de madrugada, é uma baita opção deixar aqui essa opção marcada nas configurações, tá bom? Vai prolongar demais aí a vida útil da sua bateria. A próxima dica é como economizar botão power nesse dispositivo, tá? Para você não ter que ficar clicando toda hora no botão power para desbloquear ele. Para isso você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações você vai rolar para baixo, vira até a opção segurança. E aqui em segurança você vai ter essa opção aqui, ó. Pegue para desbloquear. E aqui eu recomendo que você habilite essa opção. Clique em ativar. E aqui você vai precisar definir um bloqueio. Sim, você precisa ter ou o bloqueio facial, ou o pin ou a senha, tá bom? No caso, o padrão. Exatamente porque quando você levantar o aparelho e colocar ele na frente do seu rosto, automaticamente ele vai identificar, aí vai acender a tela do smartphone sem que você precise clicar no botão power para a tela acender, tá bom? É uma opção muito bacana de você deixar habilitado aí no seu Moto G82. A próxima dica é uma dica simples, porém pode ser que você não saiba onde fica isso, tá? Como que você faz para desabilitar o brilho adaptável? Aquele famoso brilho automático. Às vezes você não gosta disso aí, não quer que ele fique variando tanto e quer fixar, né? Deixar fixo um brilho do smartphone. Quando você desejar, você vai lá e altera. Para desabilitar o brilho automático, você vai vir aqui nas configurações, você vai localizar pela opção bateria. E aqui em bateria, você tem essa opção, ó, brilho adaptável. Basta que você desmarque aqui e pronto. Apenas você vir aqui, ó, e controlar o brilho e a intensidade que você deseja. Ele não vai mais ficar aí adaptando o brilho automático, dependendo do ambiente que você tiver, tá bom? Você vai ter que ir lá e fazer isso manual. Então, é uma dica muito bacana aqui para esse aparelho. A próxima dica é como fazer a captura de tela com três dedos, tá? Ele já vem habilitado nesse dispositivo e é muito simples. Você vai colocar os três dedos sobre a tela, como vocês podem ver. Ele já tirou o print aqui embaixo para a gente, ó, e já está salvo lá na galeria. Então, é um atalho muito bacana. Você também não precisa ter que ficar clicando em botões aqui no seu dispositivo. E essa é mais essa dica aqui para o Moto G82. A próxima dica é como você faz para alterar aquele tempo que a tela apaga. Então, às vezes, você deixa 30 segundos, 15 segundos. E quando dá esse tempo, a tela automaticamente apaga. Às vezes, você não gosta, quer você mesmo clicar no botão de bloqueio para você fazer o bloqueio do smartphone. Para você prolongar ou diminuir o tempo da tela principal se apagar, você vai vir aqui em configurações. Vai rolar para baixo, vira em tela. E aqui você tem essa opção aqui, ó. Tempo limite de tela. E aqui você tem 15, 30, 1 minuto até 30 minutos. No meu smartphone, eu deixo sempre o tempo maior, tá? Que nesse caso é de 30 minutos. Eu gosto de eu mesmo bloquear a tela aí do meu smartphone. Se você quiser o tempo mais baixo, é no caso 15 segundos. Ou se você quiser o mais alto, é 30 minutos. Beleza? Então, é uma opção muito bacana de você alterar aí, dependendo do que você gosta no seu smartphone. Próxima dica é como alterar a privacidade da tela de bloqueio. Para isso, você vai vir em configurações. Logo após, vai vir aqui na opção tela. E aqui em tela, você tem a opção tela de bloqueio. E aqui ele acusa para a gente, ó. Privacidade. Veja todo o conteúdo das notificações. Caso você não queira que apareça todo o conteúdo, você clica em não mostrar notificações. E aí ele vai mostrar apenas o ícone do app, tá? Ele não vai mostrar no WhatsApp, por exemplo, a mensagem que você tem aí na tela de bloqueio. Apenas depois que você desbloqueou o aparelho, você vai conseguir acessar a mensagem através da barra das notificações. Beleza? Então é mais privacidade aí para você. Próxima dica é como habilitar o modo noturno desse smartphone. Para isso, você vai vir aqui em configurações. Logo após, você vai vir sobre a opção tela. E aqui em tela, você tem essa opção, ó. Tema escuro. Você vai habilitar ela. E pronto. Todo o seu sistema já vai se padronizar no modo escuro. E também, consequentemente, você vai economizar mais bateria aqui no seu smartphone. Próxima e última dica é como deixar o seu smartphone mais rápido, tá? O seu Moto G82 mais rápido. Às vezes você está sentindo um certo gargalo aí na abertura de apps, na navegação do sistema. Fazendo esse método, você vai deixar ele muito mais rápido. Para isso, você vai vir aqui em configurações. Logo após, vai rolar para baixo. Vira até sobre o telefone. E aqui sobre o telefone, você vai ficar clicando aqui em número da versão. Até aparecer essa opção. Você agora é um desenvolvedor. Você vai voltar. E agora, ele já disponibiliza uma opção aqui para a gente. Lá em sistema. Você vai clicar em sistema. E aqui, opções de desenvolvedor. Não mexa no que você não tem conhecimento aqui nas opções de desenvolvedor, tá bom? Faça apenas o que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Aqui eu recomendo que você desabilite a atualização automática do sistema. Porque aí é você mesmo que vai definir quando você quer atualizar. Às vezes o smartphone vai reiniciar para atualizar. Você está precisando usar o aparelho. E aí você vai instalar a atualização apenas quando você desejar, tá bom? Depois, para deixar o smartphone mais rápido, você vai rolar para baixo. E vira até essas opções. Escala de janela, de transição e de duração. Você vai deixar as três em 0.5. E pronto. Você vai notar uma velocidade monstruosa na navegação e também a abertura de aplicativos aqui no seu smartphone, no seu Moto G82. E eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso. Um grande abraço para você. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.